Salve a todos nossos queridos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou Rodrigo Vila, lá está começando o episódio 355 do Bandeirada, o melhor resumo semanal de esporte motor nas web rádios do Brasil, e ainda mais premiado, então você já sabe, vem com a gente, participe com a gente, porque é muito legal ter sua participação, nossos canais de comunicação, é claro, a gente sempre passa para vocês, começando claro, para quem está assistindo pelo tweet, a gravação ao vivo do programa, pode já deixar seu comentário o que a gente vai ler aqui no programa, nossos canais de comunicação, facebook.com barra bandeirada, twitter.plmbandeirada, instagram.programabandeirada, para quem está ouvindo depois, claro, o nosso tweet, tweet.tv barra bandeirada, youtube.com barra bandeirada, para você que prefere ouvir pelo, por seu aplicativo, planejador de podcast favorito, assine nosso feed, e s.gd barra rss bandeirada, tem que começar a falar mais devagar, porque o, a legenda automática não pega certas palavras que a gente está falando aqui, precisamos falar um pouquinho mais devagar, para você que quer ouvir nas plataformas musicais, spotify, deezer, apple music e google podcasts, é só procurar por programa bandeirada, para você da Rádio Show do Esporte, para você da Rádio Esportes Net, nosso muito obrigado sempre, hashtag programa bandeirada, pode ouvir o nosso programa pelo aplicativo Rádios Net, que funciona para Android e para iPhone, começando o programa 355, trazendo nossos participantes, nossos comentaristas, começando com ele, Eric Von Draxler, boa noite para você Eric, destaque inicial. Boa noite Rodrigo, boa noite a todos vocês que acompanham, o melhor programa esportivo da Jovem Rádio Show, Brasil, Ziu, Ziu, destaque inicial Rodrigo, eu esqueci do destaque inicial, eu dormi do destaque inicial. Ah, não se preocupa, teve muita gente, teve muita gente, teve muita gente, depois eu consegui ver o vermelho. É, eu ia falar, teve muita gente que entre as onze da manhã e a uma da tarde dormiu também. Carlos Martins, boa noite para você, destaque inicial. Boa noite Rodrigo, boa noite Eric, boa noite a todos que nos ouvem. E teve MotoGP na Espanha. E teve também um acidente meio bizarro que quase ceifou a vida de piloto, hein? Um acidente que parecia bom, mas no final... É... Eu vi e foi tenso. Pô. E tivemos mais uma do capítulo Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Quer dizer, na primavera passada, né? Oi? Me aguardem. Vamos para os assuntos? Vamos, né? Antes que a gente durma, vamos logo falar da Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1, etapa de Portimão em Portugal. Uma corrida bem aquém do que a gente esperava, mas com vitória de Lewis Hamilton de novo. Eu posso mencionar, com missão honrosa, a animação efusiva, né? Digna de final de campeonato da equipe Mercedes com apoio do Votor e Votas? Eu achei que você fosse falar da equipe de transmissão. Porque os caras estavam inspirados, né? Não, eu digo assim. Eu digo principalmente se o Sérgio Maurício que voltou a apresentar os mesmos problemas que a gente reclamava dele no Sport TV. Excesso de clichês. Excesso de frasezinha de efeito. Excesso de gracinha. Não. A Mercedes, o Bottas fez... O Bottas fez a pôr em Mercedes. É, foi tipo, ó. Tá. Aquele típico. De fim de festa. Carlos. Oi. Não, oi você tinha falado. Então, tá mais soltinho, né? Isso não é um bom sinal, não. E a corrida, gente? Não, eu nem acho que não. Ah, vou colocar aí um momento meio bizarro na primeira volta, que o Matias deu um momento lepra nele. Não, o Kimi Raikkonen foi lamentável. Não é dele isso. Foi lamentável que ele fez na primeira volta, tanto que o pessoal da Autosport eleveu ele com louvor, o pior da prova. E conseguiu ser pior que o Mazepin, ó. É, cara, pra ser pior que o Mazepin, olha. Queridos ouvintes, só uma coisa. O Mazepin chegou um minuto atrás do Mick. Não, do Mick não. O Mick chegou na frente do Nicolás Latif. Mick Schumacher, pra mim, um dos destaques da corrida, porque fez muito mais com um carro que não dá condição hoje de nada, Eric Von Draxler. Nada. A Haas hoje, o máximo que vai permitir pro Mick Schumacher é isso. É se livrar de uma das Williams e bater palma. Brigar por pontos, tipo assim, um ou dois pontos no longo da temporada. Se fizer um, é pra bater pra festejar. Ainda assim, né? Agora, uma coisa. Que evolução da Williams nos trenos, hein? Sim. Sim. Ah, olha os vistos. O Russell largando em décimo primeiro. Num desempenho muito bom, realmente. Pena que o carro perde desempenho demais durante a... Durante a prova. Ah, mas é o início de uma evolução, né? Porque ano passado tava sempre ali no fim, na rapeta do grid. Exato. Agora só fica na rabeita da corrida. Destaques, povo. Vamos lá. Falem da corrida. Eu sei que a corrida foi... Não foi péssima. Mas foi ruimzinha. Esperava-se mais. Muito mais. Esperava-se mais. Muito mais. Corrida bem morna. Ultrapassagem somente com o DRS. O Verstappen tá ficando cada vez, mas é no saco, hein? O Verstappen tá ficando... Não, vamos lá. Carlos Martins, tem horas, como diria o assediador, tem horas que só o palavrão traduz. Ele tá ficando puto da vida. Não, mas assim... E, novamente, equipe chorando, né? Ai, porque eles tiraram um ponto da melhor bola na prova porque a BNB e o Hamilton... Cara... Cara, eu não vi esse chororo da Red Bull, não. Não, eu tô vendo... Não, não é da Red Bull. Ah, não. Uma hater é hater. Sabe o que a gente faz com hater? Não, não, não. Eric, peraí, peraí. Rapidinho. Sabe o que a gente faz com hater? A gente dá um soco no nariz, dois tapam na cara e joga no precipício. Continua. Não é da Red Bull. É de alguém específico da Red Bull. Um certo funcionário da Red Bull... Ah, o que começa com o Helmuth e termina com o Marco? É. Eu não diria, sinceramente, o cara que tá lá por causa de cota. Exatamente. Ah, é um... Ele não tá falando... Ah, eu tô ligado. Não, 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 não. Sabe o que o som de vocês tá estourando? Continuem, gente, por favor. Não parem nada. Eu olho assim, eu... Ná, não. Você não falou essa boleta bosta não, né, tio? Você não falou essa caquinha não, né? Eu olho assim, tá bom então, né? Tá bom então, calma, filho. Cala a boca, fica quieta, vai pra casa. Vai, vai. Vai peticar, vai Vai trocar o olho de vida Que tá vencido Já venceu o prazo de variante Só que tá o cérebro Bom, né Não, na transmissão É que eu acho que o pessoal Foi o que eu falei Excesso de gracinha Faz com que você não veja As coisas que acontecem na pista Não, mas o Rodrigo Não, peraí, peraí Deixa eu terminar rapidinho, Eric Por que, ouvintes No ato da volta Você já via Que o Verstappen tinha passado do limite Tanto que eu postei no Twitter Não vai valer Eu não postei, ai, talvez, não Não vai valer Era Claro, era cristalino Eu vi também, porra O Rami ser bem treinado e bem alimentado Eu já percebia que ali não teria Coisa Cara, ele passa muito além do limite Da pista ali, não Foi com a curva Agora, não lembro Foi lá pra 9, 10, não lembro Foi na 14 Era no final, né Era no final Ele ficou P Por causa da classificação também Que teve a volta deletada E na prova Por tentar a volta mais rápida E a própria Fia falou assim Amiguinho Todo mundo sabe O esquema Não, olha só Ele passou muito além da zebra Ele não passou Sim, ele tinha um pneu Pelo menos além da zebra Ele passou Ele sai da curva muito além da zebra Então, amigo Não tem que discutir Isso eu vi Isso sem o refei Eu vi Na volta Eu falei assim Cara, eles Se ele fizer essa volta na rápida Eles vão tirar Tudo bem Vão tirar E tiraram Tava muito óbvio Que isso ia acontecer Muito na cara Agora uma coisa Tsunoda Alguém ouviu? Tsunoda Já voltou do Do Bahrein? Né Acho que Ficou por lá, né Outro destaque Que quer me mencionar Já dando Espoio pra classificação Lando Morris Cara Quem em sã consciência Ia apostar Carlos cala a boca Em sã consciência Ia apostar Que o Lando Morris Ia brigar Pela terceira posição No campeonato E estar na frente Do Bottas Tá, tudo bem São três provas Mas O Norris Está aproveitando Né Eric Todas as chances Que tem Sim Diferente Do Richard Do que está Penando Fez uma Qualificação Ouvintes Não existe treino Classificatório Tá É classificação Eu até falei Olhando pra câmera Terrível Caiu no Q1 Ia falar Ia falar Bisonha Caiu no Q1 Horrível Andou bem na prova Pontuou Mas olha Tá Já vi melhor Precisa dar uma engrenada E o próprio Richard Sabe disso Cara Detalhe Estamos te falando Estamos te falando Do cara Que fez o Vettel Pra Ferrari Sim Sim Comeu o Vettel Com farinha Exatamente Com três vitórias Naquele ano De 2014 O único Que Fez alguma coisa De útil Além Das Mercedes Né Estou falando Do cara Que meteu Meteu 11 a 8 Meteu 11 a 8 No Vettel Na Red Bull O Vettel Chegou pra sinâmica De cansa De apanhar Frenteado E agora Isso É Agora o Vettel Tá apanhando Aliás Aston Martin Decepção completa Absoluta Nessa prova Espera-se uma melhora Nas pistas Com mais cara De Fórmula 1 É O microfone Tá ok É A Alpine Começa a evoluir Alfa Tauri Foi mal Também Alfa Romeo Mas o inquisito Quali Até que Foi legal Até Não foi De todo Mal Não Quem A Alpine Não Mas na corrida Foi bem Também Sim Mas dá pra melhorar Sim Sempre dá pra melhorar Mas foram bem Tem algum passarinho Cantando na janela Aqui do estúdio Tá querendo participar É o outro Massacote Deve Não basta as maritacas Que me acorda de manhã Quebrando o ar-condicionado Mas tudo bem Os cachorro voador não 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 Mas já não é que fala Um lance desse É os cachorro voador Classificação do campeonato Positivo dentro da equipe A gente sempre Tá falando Nesses últimos programas Da evolução da Ferrari É uma coisa nítida Não é Eric Mas deu pra ver Que o composto médio Não Funcionou Porque o Sainz Estava em quinto Despencou pra décimo primeiro E não pontuou Sim Com pneu macio Com pneu duro Agora pulando Leclerc andou bem Sim Sim Perto daquele desastre Que tava em 2020 Fih Também não podia ser pior Outra coisa Ah podia hein Não é só se virar a Haas Por falar em Haas Eu ia falar nisso Começam os memes De como será Nikita Mazepin em Mônaco Olha Eu me arrisco A dizer Que A FIA está numa sinuca de bico Daquelas Monstruosas Porque se o Mazepin Não mostrar ritmo Em Barcelona Meu Ou a FIA vai se arriscar De repente Uma tragédia em Mônaco Ou vão caçar Super licença dele Igual fizeram Com o Yuji Ide Sim Eu estou comparando Nikita Mazepin Com o Yuji Ide O Ide pelo menos Vamos lá Vamos lá O Mazepin Não rodou na prova Também Na velocidade Que ele tá vendendo Mas amiguinho Ele quebrou a sequência Ok Mas na velocidade Ele Carlos Ele terminou Um minuto Não foi atrás Do vencedor Foi atrás Do Latifi Que foi o penúltimo Sim E agora Eu ia falar Sobre esse sujeito Deplorável Cara Ele reclamar Que a raça Está favorecendo Mick Schumacher Pela madrugada Já hein A ponto do Gunter Steyer Dá as cartas Amiguinho Gente Não é assim não Simplesmente terrível Simplesmente terrível Figura mais Cala boquitos Vai Cala boquitos Abjeta Na categoria O pior é que Tem que aparecer O Steyer Tem que aparecer E colocar panos quentes Na bagaça Panos quentes O que que não faz O dinheiro russo Cara que lindo Uma equipe americana Se submetendo A dinheiro russo Coisa linda De meu Deus Vamos Para a próxima Vamos para a próxima Hoje vai ter Bastante coisa São cinco assuntos principais A gente tem que correr um pouco Vamos Bora lá Vamos pro segundo Vamos então Ainda nos monopostos E eu já vou começar Com uma diferença absurda Gente Fórmula Indy Fórmula Indy Porque se na Band A gente tem Um narrador Que usou E abusou Até de forma Desgastante De clichês E palavrinhas Engraçadas Na cultura A gente tem Uma dupla Que Que sabe O momento Exato De brincar O momento Exato De falar Sério Tem um narrador Que sabe O momento Certo De levantar A voz De baixar Um pouco O tom De chamar O ouvinte De chamar O comentarista De usar Termos Tem um vasto Vocabulário De termos Pra não ficar Repetitivo E está sendo Eu não vou cansar De falar Pessoal Está sendo Um show Transmissão Da Fórmula Indy Na cultura A única coisa Que eu peço Pra 2022 Façam Uma trilha Própria Abra um concurso Cultural É uma TV Educativa Façam um concurso Cultural Uma trilha Nova Pra Fórmula Indy Seria Brilhante Mas fica Pra 2022 Etapa Do Texas Corrida Dupla Quem quer Começar Primeiro Falando Daquela Bizarrice Daquela Resina O silêncio Diz tudo Queridos Ouvintes Os administradores O circuito Eu esqueci O nome Da resina Mas é uma resina Eles colocaram Pelo lado De fora Da pista Pra não PJ1 Pra não escorregar Pra dar um pouco Mais de aderência Na NASCAR Deu um pouquinho Certo Na Indy Deu totalmente Errado Quem pisava Naquela parte Com PJ1 Escorregava E batia Isso fez A primeira corrida No sábado Ser uma Procissão Chatíssima Scott Dixon Não tem nada A ver com isso Venceu a corrida Segundo lugar Pra Scott McLaughlin Eric Aconteceu Na Nova Zelândia Desde o GP Do Canadá De Fórmula 1 De 1968 Em Montremblant Na cidade De Sandjovich No Canadá Que nenhuma Categoria Mundial Tem Dobradinha 68 Na Fórmula 1 Só agora Tivemos Ah o Malklofen É neuzelandês Só pra quem Tem dúvidas ainda Tá Oi? Como diria Jaca Paladio Acredite Se puder Se puder Na época Danny Rumi Venceu O GP Do Canadá Com Bruce McLaren Em segundo Patrício Ode Completou Na terceira Posição Estreia Dos brasileiros Tony Canan E Pietro Fittipald Fizeram O que dava Pra fazer Tentaram Arriscar Estratégias O que foi Muito bom Pietro Andou Entre os Ponteiros Enquanto Estava Andando Entre os Ponteiros De forma Firme Mesmo Com o carro Um pneu Ruim Mas a Estratégia Não ajudou Muito Ele acabou Lá Não interessa Pelo aprendizado O Big One Que ele causou No domingo Né Aquele efeito Sanfona Que eu Odeio Fórmula Indie Pelo amor De Deus Adotem O Restart Zone É a melhor Coisa Que aconteceu Na Nascar Adotem O Restart Zone Vai melhorar Categoria Em mil Por cento Total Ficou Vai Volta Vai Volta Vai Volta Efeito Sanfona Acelera Freia Acelera Freia Os de trás Demoraram Para perceber Quando o Pietro Fittipaldi Viu Acertou O Burdé Foi junto Burdé Pietro Fittipaldi O Tony Foi acertado Teve que ir Para o box Mas voltou Para a prova O Hinchcliffe Foi acertado Foi para o box Tentou voltar Não conseguiu Dalton Kellett Fora Alexander Rossi Fora Ed Jones Fora Connor Daly Muito fora Duas capotadas Todos inteiros Todos vivíssimos O Connor Daly Foi tenso Foi 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 Meio esquisito Saiu Ficou só um pouco No carro Meio grogue Mas saiu inteiro O pessoal Descobriu Um jeito novo De Driblar A resina E a corrida 2 Teve um show De ultrapassagens Foi um espetáculo Foi totalmente O avesso Da procissão Do sábado Parecia uma Coisa Em uma outra Pista Uma outra Pista Parecia Uma outra Corrida Completamente Diferente Vou dar oi pro Carlos Fonseca Tá participando com a gente Boa noite Mandeirada Manda aqueles mal acabado Do Samba Rio Aparecer aqui também Pelo amor de Deus É Boa noite Exato Posso falar uma coisinha antes? Não Posso provocar um ouvinte? Dá um ouvinte Sim Parou o Molo Baroni Falou que a McLaren Não ia ganhar a corrida Na Indy Ganhou Baroni Segue a gente Segue Os três aqui A bola de crescer Acabou o jejum De 47 anos Da McLaren Na Indy Acabou o jejum De 17 anos De um piloto mexicano Acabou o jejum De um piloto De 4 anos De um piloto latino Patrícia Ward Venceu a prova Quem foi? Foi o Fernandes? Sim Eu ia falar Se não foi o Fernandes Ou o Jordan Jr Mas acho que foi o Fernandes Foi o Fernandes Fernandes Correu na IRL Em 2004 Venceu o GP de Fontana O Jordan Jr A última vitória dele Foi em 2003 Na Champ Car Então Mas teve Outra Vitória espetacular Por que? Dixon Ray Hall E Howard Estavam lá Entre os primeiros Ah Um passava o outro Outro passava o um Tentando economizar combustível Porque a batida da largada Fez com a prova Ficar um tempão Em bandeira amarela Surge a oportunidade Opa Em vez de 4 paradas Podemos parar 3 Mas vamos economizar E aí um Ficava economizando Porque passava Não conseguia abrir Ultrapassagem Passava Não conseguia abrir Tivemos Os pitstops Na última bandeira amarela Carlos Martins Takuma Sato E Joseph Newgarden Deram o pulo do gato E aí pensaram Vão ganhar É hoje que eu sei Contagro É... Não Não E é o que eu falo O Takuma é Outro passava Mas o Takuma Takuma arriscou Takuma arriscou legal Falou Não, não deu paciência Os pneus já tinham Tavam acabando É um cara que gosta De arriscar Haja visto Que talvez Se não fosse aquela Funca com franquite Ele teria o terceiro Rostinho dele No Borg Warner Provavelmente É um cara que gosta De flertar com o perigo Não E gosta de tentar De arriscar Tá certo Tem que arriscar mesmo E aí Justo O Newgarden Tinha condições De ficar na pista Só que o award Tava melhor De Pneus E de gasolina E foi pra cima E passou O Newgarden E passou a economizar Quando viu Que o Newgarden Também tava economizando O award Controlou a prova Quando ele viu Que o Graha E o Scott Dixon Tavam poupando Mais ainda Aí o award Sentiu confortável Aí ele colocou no bolso E falou Já era Partiu pra vitória Festa total Sabe o que é O mais legal Dessa etapa Da Indy O Eric Além do O Pato Tá em segundo No campeonato Do nada É Não Do nada não Ele foi bem Nas outras provas Do nada Que eu digo assim O cara Tipo Até pouco tempo Para trás Eram por outros Meio de grid O cara Tá disputando Tá na frente Não Você brincadeira Rodrigo Mas ele sempre mereceu O Eric Sempre Não tô Não tô Questionando Não Não Eu sei Mas digo assim Ele sempre mereceu Uma pena Por exemplo Quando os anos Ele foi parar Na carlin da vida Ele não tinha carro Agora Ele tem carro Então acontece Agora Rodrigo Você tem um campeonato Eu quero falar disso Você tem um campeonato Que você tem Disputando os três primeiros lugares Aparece o destaque Lá na página da Indy Scott Dixon Pato Ward E Alex falou E o Neil Gardner chegando E o Neil Gardner chegando Você tá Tipo assim O ponto é Rodrigo Você tá entendendo O quanto que Tipo O quanto que Primeiro Quem já tá começando A aparecer De destaque Nessa Nesse negócio Quer dizer É Tipo assim Eu tô vendo A gente tá vendo Um Dixon já Já começando A ficar de olho No No sétimo título No sétimo título Também pra ir pra casa Né Mas daqui a algum tempo De entrar pra casa E tipo A gente já pode dizer Cara Tem gente Tem gente Pra Não Tem um monte Geração nova Dos pilotos da Indy É uma coisa Ótima geração É uma coisa Que eu Concordo Ah Tá vindo piloto Que não quer correr em oval Meu A hora que eles Aprenderem A correr em oval Muda a situação O Romain Grosjean Declarou essa semana Que talvez Vá correr em gateway Agora uma coisa Lembra do que a gente Falou semana passada Pro JJ Acompanhar o Tony E aprender No único treino livre Entre as duas provas Quem foi o melhor tempo Tony Canaan Exatamente Vamos ver agora Em Indianápolis O Jimmy Johnson O Jimmy Johnson Ele tem que ter na cabeça Que ele não Tá pra brincar Ah não Eu não espero ser campeão Em tudo Mas eu quero ser competitivo Aí sim Ele vai começar a ter Enquanto ele levar Na brincadeira Não sai do lugar Tanto que você vê O McLaughlin Já fez dobradinha Com o Dico Não O McLaughlin Tá chegando Pra ser um campeão Futuro E ele que tá No ojo Do seu ICT Tá tendo de idade Sim Outra coisa Roger Penske Declarando que vai Atrás de mais ovais Pra categoria Podemos ver Uma entrada Maior de ovais Curtos Na Na categoria De novo Porque os longos Não adianta Gente Os longos Não são mais Pra Indy Então Só Indianápolis Mesmo que Indianápolis É Indianápolis Mas Esqueçam Michigan Esqueçam Las Vegas Pouco Esqueçam Pouco Esqueçam Até Homestead Essa Homestead Foi construída Agora Não comporta Mais esse tipo De carro Da Indy Podemos pensar Em Kansas Por que não Kansas Dover Richmond Mano Eu tô Peraí Momento 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 Autista Falou Boston Né Eu falei Agora a pouco Aqui Do McLaughlin Com nós Dos seus 77 anos De idade Pra mim O cara Era veteranaço Cara Ele vai fazer 28 anos Agora em junho Sim Eu não sabia É novaço Novaço Tem chão Tem chão Pra ficar uns 10 anos Na Indy E fazer bons números Pra mim E aí Falando do McLaughlin Ele era da nossa Tarde pra cima Sim Falando do McLaughlin É isso que eu queria Chegar no ponto Que eu te perguntei A gente não teve Um só vencedor Nessa etapa A gente teve O Dixon Teve o Ward Teve o Graham Hayhal Corridaça Do Graham Hayhal Corridaça Sim Graham Corridaça O McLaughlin New Garden Subindo Jack Harvey Foi muito bem Teve problemas Mas foi muito bem O Colton Sem dispensa Apresentações Oi? O Colton Dispensa Apresentações O Colton Retta Manteve Teve problema Também O Freio Pegou fogo Mas na segunda prova Ele manteve-se Muito bem Também Marcos Erikson Continua Sua Sua Afirmação De que a Indy É o lugar dele Teve problemas Quer dizer no canto Dele Quietinho No canto dele Mas Ok Quietinho No canto dele Sem decepcionar Diferente Do Félix Rosenlist Né Que de novo Teve Tudo bem Teve problemas A McLaren Ferrou com dois Pitstops deles Mas ele não está Andando Nada Pessoal Nada Também que o pessoal Concorda bastante Comigo né Eu Eu não sei Mas Que o Félix Fosse melhor Que o Que o Marcos Sim Tenso né Sim O histórico Do Félix A gente mesmo falou Assim O Félix Seria melhor Que o Marcos Mas espere Uma evolução dele Não Uma Uma evolução Do Marcos E uma Involução De Félix Cara Um azar total Rosenlist É outro Que precisa Botar a cabeça No lugar O mais rápido Possível Scott Dixon 153 pontos Patrícia Ward 131 Alex Palu 127 pontos Próxima prova 15 de maio GP de Indianápolis Ministro de Indianápolis Preparativos Para as 500 milhas Agora já virou tradição Começam sempre com uma corrida no misto Particularmente eu adoro Eu acho sensacional Encerrando o índio É até bom que dá tempo Da produção Desencarrocar as vinhetas As nossas vinhetas Da Indy 500 É Para terminar Para você não zoar Mas comigo As vinhetas já estão prontas Eu sei Não estou usando com você Estou falando Eu estou falando Porque Tipo assim Eu sempre falo Eu sempre falo Eu falo Das vinhetas separadas Da Indy Das 500 milhas De Indianápolis Porque a gente Sempre faz questão De Enfatizar A importância Que estas corridas tem Exatamente 24 horas De Itona 24 horas De Le Mans De Monaco De 500 E os playoffs Da Nascar Mônaco Também tem outra Só tem que rezar Para o YouTube Não pegar Mônaco A gente não tocou ainda Ah O YouTube Não pega mais não Já Já verifiquei Inclusive Eu tirei do YouTube A música de Mônaco Ok Vamos para o intervalo Se o YouTube Não implicou Então está de boa Então vamos para o intervalo Vamos para o intervalo Então povo Vamos Exatamente Vamos fazer o seguinte Então Vamos encerrando Porque Primeiro bloco Terminou Prova de Indianápolis Vai ser dia 16 de maio Sábado Vai ser num sábado Vamos para o intervalo Daqui a pouquinho A gente está de volta A gente está de volta E aí